Meio dia, nove minutos, JL1 deste feriado de adesão do Pará Independência está de volta. Vamos falar sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, porque aqui no Pará quase 230 mil candidatos estão inscritos para esta prova de novembro. Segundo o Instituto responsável pela aplicação do exame, houve um aumento de mais de 12% no número de inscrições em comparação ao ano passado. Ajudar as pessoas. Isso contribuiu para a dona Valdilene escolher a profissão que quer seguir. Minha vontade sempre foi fazer fisioterapia. Eu tenho uma vontade enorme de ajudar as pessoas. Eu quero fazer para ajudar. Vou fazer agora 51 anos, dia 22, e eu tento o Enem desde 2016. E eu estudo por conta própria. Certamente, os meus recursos são os livros. Os livros, a internet, quando eu tenho acesso. Ela é esteticista, mãe de três adolescentes, dona de casa e ainda arranja tempo para os estudos. Seis horas da manhã, seis e meia, começa um telecurso. Enquanto eu estou desenrolando o café, o pão, essas coisas, eu estou escutando. Aí, na hora que eu sento, que eu ponho meus tapetinhos, organizo a minha aqui, o meu espaço de café, aí eu vou olhar. E aí eu vou consultar. E aí, oito e meia, nove horas, eu já acordo eles, para deixar eles prontos, para eu poder sair para trabalhar. Eu vou saindo para trabalhar, atender minhas clientes, tipo, por volta de meio dia, uma hora. Sempre, geralmente, parte da tarde. Apesar de tudo isso, esses nem são os maiores desafios que ela enfrenta para entrar na universidade. Dona Valdilene não tem condições financeiras de pagar um cursinho ou comprar livros. E conta com a ajuda dos filhos e das clientes para conseguir o material de estudo. Eu não tenho acesso a um curso que me dê essa volta. Eu tenho, insisto na situação da redação, eu tenho muita dificuldade ainda. Algumas das minhas clientes, que eu trabalho, elas me dão o que elas têm na biblioteca delas ou nos filhos estudam. Eu pego esses aportilas e eu estudo para me poder passar. O Exame Nacional do Ensino Médio é a porta de entrada para as principais universidades de todo o país. Esse ano, as provas acontecerão nos dias 5 e 12 de novembro. E os alunos precisam estar preparados para responder às 180 questões em mais uma redação. Estão inscritos 229.179 paraenses para fazer as provas esse ano. De acordo com o Inep, instituto responsável pela aplicação do Enem, a quantidade de inscrições aqui no estado aumentou 12,8% em relação ao ano passado. Nos cursinhos preparatórios, esse aumento se reflete nas salas de aulas lotadas. A gente observou que tem um fluxo bem maior do que nos últimos anos. A tendência é que isso melhore, até por conta dos novos incentivos educacionais que estão chegando fortes, como o FIES, o ProUni, e a tendência é que cada ano melhore. E esse ano, graças a Deus, a gente teve uma notória mudança na questão da quantidade de alunos aqui no curso. O Júlio já chegou a fazer vestibular antes e até passou em zootecnia na UFRA, mas depois de uma semana de aulas, desistiu. Agora, o sonho é cursar outra faculdade. Eu quero fazer direito na UFPA, porque além de ser um curso que eu me identifico, é um curso que desde criança eu tenho vontade de fazer, pois eu sempre gostei de argumentar, de defender meu ponto de vista e das pessoas, de acordo com a razão e também as leis, até porque direito envolve muitas normas. A Júlia vai fazer vestibular esse ano pela segunda vez. Ela está tentando entrar na UFPA para fazer o curso que ela sempre sonhou. Eu sempre me identifiquei muito com as ciências humanas. Eu tenho muita facilidade, particularmente nessa parte, e o meu sonho sempre foi gostar muito disso. Me fez querer ir para a licenciatura. Em toda área que eu quero ir, eu sempre sonhei em ser professora, porque eu acho que ensinar é uma arte muito bonita. E ciências sociais é uma área que eu tenho muita facilidade, então quem sabe dê certo. Com a proximidade das provas, a estudante montou uma estratégia para acertar o máximo de questões possíveis. Nessa época de reta final, é muito importante focar bastante no que você tem mais dificuldade e facilitar a parte que você já domina. Mas não deixar de lado, mas focar mais naquilo que você tem dificuldade, porque o ponto forte do Enem é isso, ele te treinar no que você não sabe. Para quem está ansioso com a proximidade das provas, aí vai uma dica muito valiosa. Manter a calma, continuar focado e focar em questões que mais caem no Enem todos os anos. Foco e dedicação para conseguir o objetivo final. Aliando esses dois, então, é sucesso? É sucesso, garantido. E a gente vai jogar ovo na cabeça deles aqui, com certeza. Isso é que é bacana. É reta final, dedicação máxima para fazer uma boa prova. Obrigada. Obrigada.